Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para você como abrir, como desmontar o seu Samsung Galaxy A15 passo a passo para você fazer qualquer tipo de reparo, trocar a tela, trocar a bateria ou qualquer outro componente. Nós vamos analisar o vídeo aqui do canal PBK Review, o link está na descrição. Se inscreve também no canal do PBK, se inscreve aqui no nosso canal e vamos para o vídeo. Vamos lá, aparelho ali já na bancada, ele vai começar removendo a bandeja do chip do Samsung A15. Ele vai mostrar ali a bandejinha do chip e é o seguinte, esse aparelho ele tem um fundo colado, então para isso você vai ter que aquecer a tampa traseira. Se você for fazer em casa tem que usar um secador de cabelo, se você estiver fazendo na sua assistência você usa a separadora ou estação de ar, depois que você aquecer essa tampa, você pode utilizar ali uma ventosa ou então um plásticozinho flexível com álcool isopropílico para cortar toda a cola em volta ali da tampa do Samsung A15 para você fazer a retirada. É uma tampa de plástico, uma tampa flexível, mas tem que tomar cuidado, use ferramenta de plástico para poder remover para você não estragar e não marcar a carcaça do aparelho. Ele está passando ali uma palhetinha de plástico, está quase ali conseguindo abrir por completo. Essa tampa traseira ela vai sair também junto ali com a lente e a moldura das câmeras, vai sair tudo junto ali, então tem que ter um certo cuidado para não acabar também quebrando ali a lente da câmera. Pronto, conseguiu remover ali, tampa traseira removida, tampa de plástico como eu falei, tampa flexível e sai junto com a moldura e a lente das câmeras ali. Se você precisar trocar essa lentezinha das câmeras, você também consegue, só aquecer ali e colar um vidrinho novo. O próximo passo tem ali no fundo do aparelho 15 parafusos Philips, você vai remover todos os parafusos e agora você pode desconectar ali a impressão digital para você poder trabalhar com segurança e destravar essa moldura traseira ali do aparelho. O lugar mais fácil é pelo slot do chip, você vai introduzir ali uma espatulazinha ou então uma palhetinha de plástico para poder destravar o fundo do aparelho. Ele está utilizando ali uma palhetinha, conseguiu o acesso e agora ele vai passando ali com cuidado por todas as bordas para destravar o fundo. Tome cuidado ali com a parte da biometria do aparelho, pronto. Tampa removida, ela sai ali com alto-falante, é uma tampa também flexível, tem algumas conexões ali como NFC, fica nessa tampa e do outro lado ali tem um grafite e na parte de baixo como eu falei tem o alto-falante principal do A15, fica ali na moldura traseira. Aqui está o aparelho totalmente aberto ali já, nós já temos acesso aos componentes, desconecte a bateria para poder remover toda a energia do aparelho para você trabalhar com segurança. Agora você pode remover o flex que liga a placa de carga e a tela na placa principal. É o flex ali que é duplo na parte de baixo, que faz conexão da tela e do conector de carga do seu Samsung A15. Para trocar a tela do Samsung A15, se for uma tela sem aro, você vai abrir até esse ponto aqui do vídeo, vai aquecer ali pela frente para fazer a retirada dela e colar uma tela nova. Mas já se for uma tela com aro aí você vai ter que retirar todos os componentes, placa, bateria, conector e passar para uma tela nova. Lembrando que a conexão da tela fica ali na parte de baixo do aparelho e é conectada por aquele flex. Agora ele vai ali para a parte de cima, para remover a placa ele vai retirar as antenas de rede, são duas antenas ali, uma azul e outra vermelha. E para retirar a placa principal só tem um parafusinho Philips preto ali, que ele retirou, e fazendo a alavanca a placa principal do A15 sai facilmente sem nenhum trabalho. Saiu ali com um conjunto de câmeras do aparelho. Nós temos ali uma câmera de 5 megapixels, a do meio de 50 megapixels e uma câmera macro ali de 2 megapixels. Nenhuma dessas câmeras tem estabilização ótica, como ele está mostrando ali na imagem. E a placa tem outros componentes ali. Nós temos ali um flash nessa placa, nós temos ali os FPS para a conexão daquele flex lá que liga a placa de carga e a tela, bateria e a biometria do aparelho. Temos a câmera frontal ali de 13 megapixels, microfone secundário ali, e mais um sensor, e ali o slot do chip do Samsung A15. Por baixo dessa blindagem é onde tem ali o processador e memória RAM, nós podemos ver ali uma pasta térmica. E aqui está com o detalhe ali o processador. Temos ali na lateral os botões do aparelho. E agora para remover a bateria do A15, muito fácil, tem os adesivos que você vai puxar ali dos dois lados, e você vai fazer uma força puxando ele para cima ali, pela parte do adesivo azul, e você vai conseguir retirar a bateria tranquilamente. É melhor do que aqueles adesivos que você não tem acesso para puxar e tem que usar álcool isopropílico para poder retirar. Esse aí sai um pouco mais fácil, você puxando ali é um pouco resistente, mas ele sai sem problema. Ele está removendo o outro lado ali, que ele só retirou um lado para poder tirar a bateria, e tem que tirar os dois lados para poder remover. Agora sim, bateria removida do nosso A15, uma bateria de 5.000 mAh, essa é a bateria aí do Samsung A15. A parte de baixo ali, temos o flex da tela do aparelho, que ele descolou ali da placa de carga, tem as duas antenas de rede que ele também vai desconectar para remover essa placa de carga. Só tem um parafusinho também Philips preto, que você vai retirar. E se o aparelho que você estiver mexendo, estiver com problema no carregamento, muito fácil trocar essa placa de carga. Ele removeu ali a placa de carga. Vamos ver ela aqui no detalhe. Temos ali o conector do fone de ouvido, microfone, conector tipo C e o FPC que liga ela ali pelo flex na placa principal do aparelho. Ficou ali na parte de baixo o Vibra, o motorzinho do Vibra. Na parte de cima ali, nós temos o flex dos botões do nosso Samsung A15. É fácil também de trocar. E ficou na parte de cima ali o alto-falante auricular do aparelho. E aí está o Samsung A15 totalmente desmontado. Agora você já sabe como abrir esse aparelho para poder fazer qualquer reparo. Se você precisar trocar a placa, bateria, conector de carga ou tela, agora você já sabe como abrir passo a passo. Agora ele vai fazer a montagem ali do aparelho. E eu já ia me esquecendo, eu tenho um recadinho para te dar que é sobre o nosso curso. Que está saindo aqui no canal de manutenção em celulares do zero ao técnico. Para você se especializar e ser um técnico em manutenção em celulares. Aguardem mais novidades. E nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado nessa desmontagem do Samsung A15, beleza? Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu pessoal. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.